Só se tem a paz Se você souber amar Só se tem a paz Se você souber amar E tudo pode ser conquistado nessa vida Se lutado com amor, simplesmente muito amor A natureza necessita apenas a bondade E a conscientização acaba com toda maldade Então, irmão, a vida exige uma ação Você tem o poder, é só agir com o coração Faz em sua mente, faz em seu interior É apenas um princípio pra acabar com o desamor Só se tem a paz Se você souber amar Só se tem a paz Se você souber amar Uma semente do amanhã Em nossas crianças vamos plantar Protegendo a natureza Para o mundo melhorar Uma semente do amanhã Em seu coração vamos semear Fazendo a sua parte Nosso planeta vamos mudar O semente do amanhã Precisa muito de você Pois o planeta está morrendo Isso não pode acontecer Educando a criança Com consciência ambiental Para formar um cidadão Que ao mundo não faça mal A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã Uma semente do amanhã Em nossas crianças vamos plantar Protegendo a natureza Para o mundo melhorar Uma semente do amanhã Em seu coração vamos semear Fazendo a sua parte Nosso planeta vamos mudar O semente do amanhã Precisa muito de você Pois o planeta está morrendo Isso não pode acontecer Educando a criança Com consciência ambiental Para formar um cidadão Que ao mundo não faça mal A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã A escola, a família A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã A escola, a família E o semente do amanhã Transformando os alunos Em criança cidadã A escola, a família E o semente do amanhã A escola, a família E o semente do amanhã A escola, a família Obrigado.